Mas a gente aqui vai pontuar os principais destaques desse arcabouço, os principais pontos que foram colocados pela equipe econômica são principalmente os seguintes, as contas públicas vão perseguir uma meta de resultado primário nos próximos anos, essa meta busca um superávit, isso antes do pagamento dos juros da dívida. A meta também teria um intervalo de cumprimento em percentual do PIB e se as contas estiverem dentro dessa meta, o crescimento de gastos se limita a 70% do crescimento das receitas. Caso o resultado primário fique abaixo da banda de tolerância dessa meta, o limite para o gasto cai para 50% do crescimento da receita. Também existe uma banda de crescimento real da despesa primária, que é o crescimento acima da inflação. Nesse caso, variaria entre 0,6% e 2,5% ao ano. Caso o Brasil não consiga recompor a receita, o crescimento real dos gastos não poderia ser inferior a 0,6%. Já quando crescer mais acima da inflação, aí o limite de crescimento seria de 2,5%. Aí esse intervalo funcionaria como o antigo teto de gastos, sem poder ser rompido. Então esse seria o teto para o crescimento. O arcabouço também estabelece um piso anual para investimentos públicos, com base no previsto pelo orçamento de 2023 e corrigido pela inflação ao longo do tempo. Bastante claro, pelo menos para o mercado, né, Paula? Foi claro, embora alguns pontos ainda ocasionem divergências, principalmente essa questão das bandas e também o crescimento independentemente de receitas, né? Porque mesmo com pouca receita, mesmo com um déficit, ainda teria aquela banda de crescimento de 0,6%, então poderia crescer despesa mesmo sem crescer receita, mesmo em déficit. Então isso pegou um pouquinho ali o mercado, além, é claro, dessa questão das receitas, né, do percentual das receitas, ser 70%, ainda não se sabe ao certo se é nominal, se é real, né? Enfim, toda essa discussão ainda precisa ser bem equacionada. E um ponto importante que o Cabral falou ontem sobre essa situação, é que ainda precisa dizer, né, quanto que tem de despesa recorrente do governo. Permanente. Permanente, exatamente. Despesa permanente. Despesa permanente, que hoje está perto, acima, na verdade, de 90% da receita, então teria, evidentemente, que crescer muito a receita para esse percentual cair para pelo menos 70%, que é a despesa permanente do governo. Então, alguns pontos ainda estão bastante sensíveis ali. Espera-se que até a semana que vem, quando for encaminhado ao Congresso Nacional, esses pontos sejam revelados pela equipe econômica do Ministério da Fazenda. Inclusive, né, Felipe, ontem na fala de Simone Tebbit, estava aqui com o Cabral e ele pontuou exatamente isso, né, um ponto muito importante, ela deveria ter na ponta da língua exatamente ali, né, os gastos que são permanentes do governo, afinal, né, nesta proposta aí, né, o ponto muito importante está atrelado, realmente, né, o crescimento dos gastos que não pode exceder 70% da receita. E acho que esse é um ponto positivo que o mercado gostou, entendeu muito bem, esse resultado primário também, acima ali do teto da banda, inclusive, permitindo, né, utilizar o excedente para investimentos, um piso mínimo para investimento, foi bem recebido, déficit, zerar o déficit em 2024, ter um superávit já de 0,5 ponto em 25, pontos positivos. Agora, o ponto negativo em relação, né, ali, muitas dúvidas apresentadas que o mercado ainda não entendeu como, né, o foco maior está muito mais, realmente, nas despesas, nas receitas, do que nas despesas em si, que esse é o ponto até que o Felipe acabou de falar, né, as despesas, principalmente ali, as recorrentes, né, e as permanentes, como diminuí-las, então, se o foco está realmente na receita. Dúvida ali, a dívida bruta também da fazenda, um ponto muito importante, né, é uma dívida permanentemente alta, mas tem essa, tem como ter uma trajetória controlada, mas precisa entender a trajetória de juros do Brasil. Esse é um ponto, acho que muito importante. Como que o Banco Central vai realmente receber e entender a questão, principalmente em relação à inflação, quando, né, eu acho que um ponto importante dessa questão como um todo, né, Felipe, quando o Haddad, ele fala em re, né, trazer ali um olhar, principalmente sobre a questão de subsídios de alguns setores, né, alguns setores que neste momento estão ali com, pagando menos do que outro em relação aos impostos, fazer ali uma reoneração, basicamente, né, um corte desses subsídios. Isso não vai ser repassado para a ponta? O consumidor não vai pagar mais, não vai gerar mais inflação? São pontos ali importantes, né, trouxe muita repercussão, logo após a apresentação, inclusive, do Arca Bolsa, e começaram a ver todas as repercussões, visões favoráveis e desfavoráveis, que são importantes, né, a gente trazer aqui e pesar, né, como ferramenta para você, investidor, né, as questões ali sobre a nova regra, vieram elogios do mercado, né, em relação a essa esteira de com o Arca Bolsa aí, como, né, ter esse Arca Bolsa para parar em pé, também a proposta aí é boa para colocar, né, nos momentos ali em que a economia está em crescimento. Avanço da despesa abaixo do crescimento da receita, mesmo que seja lento, é um ajuste que vai aí ao longo do tempo, né, vai ocorrendo, que não é perfeito, mas é um passo importante, vamos dizer assim, para combinar o social com o fiscal. Porém, do outro lado, o Arca Bolsa seria uma aposta em um cenário macroeconômico favorável do que uma regra fiscal robusta, porque incentiva a busca crescente de receitas extraordinárias. O alerta também é de que essa despesa nunca vai cair, né, não cairá, né, o que faz o ajuste do resultado ali primário ficar integralmente focado na ampliação da arrecadação. Além disso, a expectativa é zerar o déficit primário em 2024, uma meta que, para muitos, é irrealista, porque acaba exigindo ali um corte de até 10% dos gastos e uma alta de dois pontos percentuais do PIB na carga tributária. Felipe, eu estava ouvindo até mais cedo, né, o Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, e ele falou, né, apesar do ministro garantir na fala dele ontem, né, que a arrecadação não será com o aumento de uma carga tributária, ele acredita que em algum momento vai acontecer esse aumento da carga tributária. A visão dele ali, né, foi muito clara, principalmente quando ele falou o seguinte, para zerar esse déficit público em 2024, né, a regra aí tem essa meta de zerar, aumentar o PIB em até 1% em 2021, ele explica ali, ele fala muito na visão dele que isso deve ser implementado no mecanismo de controle do aumento das despesas, né, despesas públicas limitando ali nos 70%. Porém, o limite do gasto, né, ser positivo, essa nova âncora, ela traz a expectativa, assim, de um aumento da carga tributária. E aí é aquele ponto até que eu trouxe agora, principalmente para setores, quando o próprio, próprio Haddad fala que há, né, uma diferença, alguns pagando mais do que outros, pagando menos, e que isso vai baixar juros, na verdade, o ponto de vista é, esse, quem não pagava, vai passar a pagar, vai ter essa reoneração, vai ter essa reestruturação, cortar esse subsídio, isso não vai ser repassado na ponta final, isso não vai gerar mais inflação, é um ponto importante que precisa ficar atento aí. Pois é, o ministro Fernando Haddad, ele sinalizou apenas jogos, né, eletrônicos, jogos de azar, de repente podemos dizer assim, para poder recompor uma parte dessa receita. A questão é que apenas esse setor não vai conseguir repor tudo o que o governo precisa para poder colocar em prática essa percepção do arcabouço fiscal. Ele comentou que áreas ou setores subsidiados vão poder ter impostos novamente cobrados. Essa é uma questão muito importante, Paula, porque a gente sabe que dentro do Congresso Nacional existe uma série de grupos de interesse que fazem seus pedidos e têm seus pedidos atendidos. Muitas bancadas acabam trabalhando em prol desses setores para poderem, até mesmo a pretexto de ter um desenvolvimento maior sobre esses setores para poder crescer o setor, gerar emprego, enfim. Uma coisa importante, o ministro falou que não vai ter reoneração de folha de pagamento, que não vai ter oneração sobre setores chave importante para o crescimento do Brasil. Agora, acontece o seguinte, um setor bastante envolvido e que tem subsídios, ontem mesmo estávamos comentando aqui, professor Alexandre Cabral, professor Alangani e eu no BBC Market sobre o tanto de subsídio que tem no setor agro. Isso. O setor agropecuário, o agronegócio tem bastante subsídio. Claro, que traz muito crescimento, é o setor que mais contribui com o produto interno bruto. No quarto do PIB. Exatamente, é o setor sozinho que mais contribui com o PIB brasileiro é o agro. Agora, vai haver retirada de subsídio? Isso aí pode gerar um grande conflito dentro da própria Câmara, dentro do próprio Senado, que tem suas bancadas muito grandes e muito fortes. Tem também toda a questão que você comentou sobre impactar na ponta, então se tira algum subsídio do agro, isso vai impactar no preço dos alimentos, no preço de energia, no preço de muitos produtos do dia a dia da população que já está sofrendo com a inflação bastante alta. Então, essa situação, pelo menos do agronegócio, me parece ser um ponto pacificado que não, o ministro da economia, o ministro da fazenda não vai mexer nesse vespeiro. Talvez, haja outros setores, mas, por exemplo, a gente vê que o setor de automobilístico, por exemplo, havia muito subsídio para esse setor, incentivos fiscais, redução do próprio PI, redução de PI, enfim, uma série de impostos. Mas, mesmo com esses incentivos, a gente vê muitas fábricas fechando, muitas montadoras deixando o Brasil, inclusive com o incentivo, imagina se retirarem alguns tipos de incentivos. Então, precisa haver uma percepção muito fina sobre onde tirar, onde aumentar essa carga tributária para que, efetivamente, não traga consequências maiores ainda, além da consequência para o setor, consequência também para o emprego, que muitos desses setores acabam sendo bem geradores de emprego. Exatamente, acho que esses são pontos, Felipe, que vão acabar trazendo muita discussão na hora que chegar lá na hora da votação, na Câmara, como você mesmo falou, a questão do agro, a base ali, muito forte, a briga ali, vamos dizer assim, no bom sentido da briga, de tentar realmente trazer algo que não impacte negativamente muitos desses setores, principalmente o agro, como você falou. Eu achei a frase exata aqui do Maílson, só para trazer, quando ele fala ali em relação à carga tributária, ele fala o seguinte, embora o ministro da Fazenda tenha negado que vai ter esse aumento na carga tributária, provavelmente ele vai se desmentir, ele próprio vai ter que se desmentir, porque em algum momento vai sim haver um aumento da carga tributária, ele mesmo já anunciou recentemente que depois de aprovada, as duas PECs da reforma tributária, do consumo, virá a proposta da reforma do imposto de renda, nesta provavelmente será incluída a tributação de dividendos, então foi exatamente essa fala, o que significa aumento de carga tributária, na visão de Maílson da Nóbrega. Pois é, e esse é um tema muito sensível para o mercado financeiro, a tributação de dividendos, a gente lembra quando o próprio ministro Paulo Guedes sinalizou a tributação de dividendos, inclusive dos fundos imobiliários, o IFIX caiu muito forte naquela ocasião, vários fundos imobiliários acabaram caindo muito fortemente, e aí depois houve ali uma volta atrás do ministro que iria ser somente uma proposta, que iria conversar com os grupos de interesse, com o Congresso também sobre essa situação, acabou não indo para frente, justamente também por uma pressão do mercado financeiro, e aí houve essa volta atrás, se isso acontecer, possivelmente vai ter também repercussão negativa no mercado financeiro, a gente pode ver o impacto sobre as empresas, sobre os fundos imobiliários e tudo mais. Agora, algumas pessoas até falaram, poxa, também tem aquela ideia de taxar os super ricos, taxar os ricos para colocar mais dinheiro para dentro, para ter mais receita, mais arrecadação. A grande questão, Paulo, é que o rico, quando ele se vê na possibilidade de ser taxado, ele tira o dinheiro do país e leva para outro lugar. Simples assim. Simples assim. Por mais que tenha toda essa situação, não tem tanta fronteira. Leva a empresa para fora, leva o seu dinheiro para outro lugar e está protegido o dinheiro. Então, é difícil algumas pessoas entenderem essa dinâmica do dinheiro de que ele não está circunscrito ao nosso país. Ele pode ir e voltar livremente, claro que respeitando o devido processo legal, as legislações e tudo mais, mas é muito simples para os super ricos levar o dinheiro para fora do Brasil. E aí, quem vai acabar pagando a conta vai ser mais a classe média com toda certeza, né, Felipe? Nesse sentido, porque como você mesmo falou, quando vem essa possibilidade de taxar os super ricos, é só aumentar os investimentos lá fora. Bom, a gente segue aqui trazendo sempre visões de todos os lados, as visões otimistas e pessimistas sobre o arcabouço e o Ibovespa acabou fechando numa alta, né, a gente já está quase para abrir agora o pregão, mas ontem nós fechamos ali numa elevação de 1,89% aos 103.713 pontos. Ao longo do dia, o Ibovespa chegou até a ultrapassar os 104 mil pontos, acabou perdendo ali um pouquinho de fôlego no finalzinho do pregão. O movimento de alta também acabou seguindo o otimismo do cenário internacional, vale destacar, né, acompanhando todo o cenário internacional, bolsas americanas, europeias também fecharam o dia de ontem no patamar positivo. O cenário de commodities acabou sustentando essa alta. Além disso, a queda na curva de juros ao longo do dia, uma baixa ali também na expressividade no final do pregão acabaram ajudando as empresas e setores que são mais sensíveis aos juros. E para completar, o cenário bem favorável ali, o dólar acabou fechando também em queda a R$ 5,09. Daqui a pouquinho a gente já atualiza a abertura aí do nosso pregão de hoje, né, Felipe? Pois é, Paula, o pregão de hoje ainda vai abrir daqui a pouquinho, né, o mercado à vista abre daqui 8 minutos, no entanto, o mercado futuro já está aberto desde as 9 horas da manhã e o Ibovespa futuro agora entregando um pouco dos ganhos do último pregão. O Ibovespa futuro agora cai 0,32%, contrariando também o cenário internacional. A gente comentou do cenário internacional que estava em... que esteve em alta ontem, também ajudando a elevação da Bolsa aqui no Brasil. A gente vê que Estados Unidos, né, os futuros americanos sobem nessa manhã. O Dow Jones sobe 0,4%, o S&P sobe 0,3% e a Nasdaq um pouquinho mais, viu, Paula? R$ 5,07, caindo 0,35% nesse momento. Então, a Bolsa entregando um pouquinho das altas de ontem, pouca coisa, viu? Mas não está sustentando o fôlego otimista que a gente vê lá fora. Lá fora melhorou bem depois dos dados do PCI, viu, Felipe? Vale reforçar isso. Foram dados bons, né, mostrando aí, veio um pouco a menor, né, inclusive, apesar de vir uma alta, né, mas veio menor do que havia ali a projeção PCI, que é um indicador muito importante para o Federal Reserve, né, trazendo, então, uma leitura. Vi aqui que o mercado americano tem reagido bem, começou a reagir bem, ganhando mais força, inclusive, após o PCI. Então, a gente traz aí esse cenário, né, inclusive as treasures americanas, né, os rendimentos viraram, estão caindo logo após a divulgação do PCI, tá? Treasure de dois anos, agora 4,10% e as de dez anos, 3,52%, Felipe. Pois é, Paula, uma tendência aí de que o Federal Reserve não vai precisar ser tão duro, ser tão hawkish na próxima reunião, porque o PCI tá arrefecendo. Inclusive, o núcleo do PCI veio menor do que o consenso também, né, que se esperava uma alta aí de 0,4% no núcleo e veio 0,3%. O núcleo também é bem importante, inclusive é o que mais é levado em consideração. de 0,3% de 0,5% Legenda Adriana Zanotto